Oi, que vocês vêm de boas, aqui tá falando com vocês, mas eu estou aí, mano, mais um Egg aqui do Egg Hunt, mano E galera, mano, eu tô aqui no Bad Boost pra ganhar um ovo lá, que tem uma munição aí, muito louca, velho E mano, o que vocês vão ter que fazer nele? Simples, mano, tá vendo, velho? Vocês vão ter que matar pessoas, isso mesmo, mano Aí uma hora ou outra vai dropar Egg, beleza, mano? Então, velho, vocês ficam matando aí, velho Uma hora ou outra vocês conseguem Egg, tá, mano? Não tem muito segredo Vamos vir aqui, mano, bora tentar achar alguém aqui, ó Tipo, mano, a gente tenta, sei lá, matar alguém aí, ó Porque aqui, mano, eu tenho uma servilha que não tem ninguém aqui, eu não sei porque eu entrei aqui, mano Eu sou muito besta, mas enfim, ó Vamos tentar achar alguém aqui pra gente matar, né, ó Vamos ver aqui, ó Mano, apesar que eu sou mal ruim nesse jogo, os caras pró devem estar adorando Mas enfim, ó, vamos vir aqui, mano, ó Vamos ver se eu acho alguém, mano, aqui, ó Tem um cara, ah, mas esse cara é do meu time, não adianta nada Tá, mano, eu vou matar alguém aqui, galera Assim que eu conseguir o Egg, eu mostro pra vocês o que aparece na tela, beleza? Tá aí, galera, mano, consegui aqui, velho Olha aqui, vocês podem ver que eu consegui a bad ali, né, mano E também apareceu e o GotTag, beleza, mano Então, velho, é bem simples aí, mano É só vocês ficarem matando as pessoas aí, mano É muito simples, eu tava morrendo até agora Mas aí chegou um cara aqui, eu matei ele, eu consegui, beleza, mano É bem simples aí, beleza? Então, mano, já vamos ir pro próximo vídeo aí, beleza? Já já vai sair outro vídeo de Egg Hunt aí no canal, mano Então vocês não podem perder, beleza? E é isso daí, galera, até daqui a pouco E é isso daí, galera, até daqui a pouco